Oi, fozada! Tudo bom com vocês? Gente, se vocês não tiver bom, vocês há de ficar, querida, porque hoje... Hoje, meu amor, vim aqui... Ai, minha labirintite... Chega a piscar. Vim aqui aconselhar vocês de novo, fubá. Tô vendo que vocês tão gostando dos conselhos, tô adorando aconselhar vocês também. Não posso deixar vocês perecer, porque se não for eu, vocês definham. Eu preciso aconselhar, fubá. Eu tenho que dar um rumo, eu tenho que dar um norte na vida dos seis. Então eu tô aqui pra dar pitaco na vida dos seis. Tô muito feliz, teve mais de 600 comentários pedindo o conselho. Quer dizer, nem todo mundo, né? Tem gente que enfiou outro assunto lá pro meio. Mas tinha 600 comentários lá, fubá. Então, se esse vídeo for bem, eu volto aqui pra fazer mais de conselhos. Vocês calma, que eu não vou deixar vocês na míngua. Eu vou dar um jeito, fubá. Calma lá. Antes de começar a aconselhar, então se inscreva no canal, fubá. Vou ficar louco de feliz se inscrever. Não assiste esse vídeo de clandestino. Tá aqui, tá ganhando conselho, tá tomando rumo na vida e não tá se inscrevendo. Chega a ser injusto, sabia? Jaguarada. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Pro YouTube ver que você é uma sofredora. Ele vai entusar mais vídeo e conselho no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá. Vem na minha que você brilha. Nossa, acabei de achar aqui uma receita. Já vou salvar que vocês vão adorar esse vídeo. Chega a juntar água da minha boca só de ver. Fubá, tudo bem? Estou indignada. Toda vez faço uma fezinha na lotérica, mas nunca ganho fubá. O que eu faço, fubá? Quero ficar rica. E quem não quer, querida? Todo mundo quer ficar rico? Eu acho que se todo o dinheiro que você gastou nessa fezinha, você tivesse guardado no banco, uma hora dessas você tava rica. Porque a mãe é dessas. Todo santo dia a mãe tá lá fazendo a fezinha dela. Mãe nunca ganha. Esse dia eu falei pra mãe, mãe, guarde esse dinheiro, vá guardando. Se há 50 anos só eu estivesse guardando o dinheiro da fezinha, hoje em dia eu só comprava um camaro amarelo. Saia cantando no meio da rua. Então o que eu falo pra vocês? Não faça a fezinha, querida. Guarde no colchão. Não sei se entro na faculdade de enfermagem ou medicina. Quer dizer, eu passei na estadual para a enfermagem, mas minha família só vai acreditar no meu intelecto quando eu passar em medicina. Eu amo a área de saúde e só quero ajudar as pessoas, fubá. Olha, eu acho que quem tem que escolher é o C. Não adianta você querer provar as coisas pra sua família. Eu sei que tem que estar feliz com o que você escolheu. Mas o conselho que eu dou pra vocês, independente de você escolher a enfermagem ou medicina, qualquer coisa dessas coisas, trata os pacientes bem, pelo amor de Deus. Que tem um monte de gente que faz a enfermagem, faz a medicina e depois posta lá ainda. Medicina por amor. Mas a hora que você vai lá pra ser atendido pelo senhor medicina por amor, ele zoia pra gente com cara de nojo, nem rela na gente. Você tá falando seu problema, ele tá lá escrevendo, não tá nem olhando pro céu. Pior que você pensa que não, ele receita um de pirônia e manda-se embora. Quer dizer, você saiu de lá pior do que você vertou. Então é isso, fubá. Dependente do que você escolher, trate bem as pessoas. Faz bem com amor mesmo, que daí vale a pena. Oi, fubá. O que eu faço com gente ignorante? Ignore. Fubá do céu, como posso fazer para o meu marido passear? Não sai pra canto nenhum, só de casa para o serviço. Já estou parecendo um móvel de casa. Ai, que vida esses maridos, não gente do céu. Os que gostam de ficar na casa também ficam lá enfurnada. Toda mulher não pode sair, a mulher vai sair quando? Eu acho que você deve... Você sair, pega e saia. Fala pro seu marido que você ganhou uma viagem pra Capuco, que nem o Chaves. Convide seu marido pra sair. Mas se ele não quiser sair, convida uma amiga sua e fala pra ele assim, eu vou sair com a minha amiga e já volto. Já que você não gosta de passear, eu não vou criar pelo na bunda de tanto ficar sentado nesse sofá aqui não, querido. Vai dar uma vartinha boba. Fubazinho, por que você não faz mais vídeo com sua mãe? Eu amo muito vocês dois. Beijo, Luciana. Luciana, eu não faço mais bastante vídeo com a mãe porque fazer vídeo é trabalhar. Vocês veem aqui tudo lindo, maravilhoso, 10, 12 minutos de vídeo, mas pra fazer tem que fazer várias vezes, tem que falar várias vezes, às vezes não dá certo, tem que fazer de novo. E quando eu coloco a mãe pra fazer vídeo comigo, a mãe tem que fazer do mesmo jeito. Tem que fazer de novo, de novo, até se ficar bom. Vocês veem pelos vídeos dos erros de gravação. Eu já faz o que? 5, 6, 7 anos, sei lá, quando que eu tô aqui no YouTube? E erro um monte de vezes e tem que fazer de novo. E o mesmo acontece com a mãe. Tem outro fato também que tem muita gente sem educação na internet que vem aqui e escreve besteira da gente. E a mãe não tá livre disso. Então eu não gosto muito, assim, de colocar a mãe porque sempre tem um que tá escrevendo besteira de qualquer pessoa que tá no vídeo. E eu acho que a mãe não merece passar por isso. Na verdade, ninguém merece, né? É por isso que eu dei bastante diminuída. Porque é muito serviço e eu tenho medo da mãe ler comentário aqui e também passar desgosto. Mas qualquer hora eu mostro a mãe de novo. Fubá, como fazer com o namorado mão de vaca que só quer sair de moto e nunca de carro? Tem dois carros na garagem e toda vez que tem que sair de moto para não sujar os carros. Não aguento mais carregar pente por causa do vento fora a poeira. O que eu faço, fubá do céu? Beijos. Olha que namorado mesquinho que você achou, meu Deus do céu. Dois carros e leva você pra passear na moto. Da próxima vez, fala assim, querido, você tá levando eu pra fazer entrega? Pois você me entrega na casa de um homem rico de mão aberta, pelo amor de Deus. Mas faz assim. Começa aí no salão arrumar seu cabelo com o dinheiro dele. Ele peça pra ele o dinheiro. Quem tem dois carros, tem dinheiro pra dar pra você arrumar seu cabelo. Você vai lá no salão, faz os seus cabelos, faz o bigudinho, faz o babyliss, faz a sua permanente que seja. E na hora de andar de moto, que ele for dar o capacete pra você, você fala, ói bem, eu fiz, eu acabei de sair do salão, fiz lá com o seu dinheiro. Se eu colocasse capacete e der uma vorta de moto pra estragar meu cabelo, você vai ter que dar outro dinheiro pra mim. Ou você dá outro dinheiro ou você, nós vamos de carro. Daí leva você de carro, boba. Ai, que desaforo, né? Fubá, sempre que coloco as mãos nas costas, eu sinto uma dor na espinhela. O que eu faço? Não coloca mais a mão aí, né? Coloca a mão em outro lugar. Fubá, como fazer pra arrumar um marido rico, bonito e que não seja barrigudo? Ah, querida, por se eu soubesse a resposta desse problema seu, eu também tava indo lá buscar um marido rico, bonito. E olha que eu tô aceitando os barrigudos, viu? Eu não sei, eu acho que você tem que começar a frequentar e se oferecer lugar de gente rica. O Durk, pra ir em lugar de gente rica, você tem que ter dinheiro, né? Daí como que faz? Passe na porta desses lugares, na hora de ir embora, assim, como quem não quer nada, sabe? Dando uma desentendida. Vai que um te chama. Fubá do céu, como eu faço pra fingir que não tenho dinheiro pra emprestar pra pessoa que eu sei que é caloteira? Beijos, meu anjo. Eu acho que você não precisa fingir, você tem que não emprestar. Se eu sem soubesse o tanto de amigo meu que pede dinheiro emprestado pra mim, fubá, eu tive que aprender a falar não, a gente não é obrigado a se tornar um mentiroso na vida por causa que os outros não cooperam. Por mim, eu não ligo desde que eu sou bravo, não. Eu falo não empresto. Você pode falar assim, ó, eu não tenho dinheiro pra emprestar, infelizmente. Tenho contas pra pagar. Eu pago minhas contas. Fala assim. Oi, fubá. Meu nome é Maria Cristina, moro em Rio Grande do Sul, amo tua mãe e tu também. As minhas netas se divertem contigo. Manda um beijo pra elas. Érica, Evelyn, Júlia, Ayla e Lisiane. Nossa, é um time de futebol, né, querida? Um beijo pra vocês. Tu é demais, adoro quando tu diz coração peludo e um beijo vazio no que tu vive. Queria saber aonde tu cobrou o pote que tu coloca o papel filme na geladeira que tem imã. É um cinza aqui na minha cidade, não vi pra comprar. Tô com ansiedade. Tu me faz rir, obrigada. Veio da China, da antiga Wish. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você compra nesse link. Vai dar certinho, fubá. Depois você me conta. Eu adoro, meu. Fubá, meu ex vive me bloqueando e me desbloqueando. Mas não me procura. Eu já procurei antes. Não tenho coragem de ir atrás novamente. O que eu faço? Tem que criar vergonha na cara, né, querida? Mentira. Mas é verdade. O que você tem que fazer é assim. Se você acha que você deve ir atrás dele mais uma vez, vá. Mas se não der certo, você tem que desistir. Você vai ficar nessa até quando? Até ela ir arrumar outra e daí você não conseguir mais? Vá mais uma vez. Eu acho que o orgulho não caminha junto com o amor. Então vá mais uma vez se você gosta dele. Mas se não der em nada, fubá, vai fazer o quê? Tem tanto homem aí pro mundo? Tá certo que a maioria não presta, mas ia ser há de achar um pro C. Se tiver um amigo, vocês já tragam pra mim também. Fubazinho do céu. Largo ou não do meu marido. Eu achei uma embalagem vazia do Viagra na mochila dele. Mas já faz um mês que ele não chega junto aqui. E agora? Gente do céu. Pode ser uma coisa boa, né? Vai que ele tá criando coragem e comprou o Viagra pra fazer, né, as coisas junto com o C. Então eu acho que o certo não é largar. Você vai lá e conversa com ele. Falei, bem, o que significa isso daqui? Porque se você não tiver uma resposta bem boa agora, eu vou enfiar dentro da sua guela. Meio mentira, fubá. Você tem que conversar com ele. Fala que você viu o Viagra, senta e pergunta o que tá acontecendo. Eu sei que por dentro do C, você tá com vontade de pular na garganta dele. Mas seja paciente, querido. Converse com ele que vai dar certo. Fubazito. Não sei se volto ou não pro ex. Me ajuda aí. Beijo, beijo. Nossa, esse povo tudo enrolado com o ex, né? Gente, você precisa me contar o caos. Eu preciso saber o que aconteceu pra eu saber se você vorta ou não. Mas não tem boda em cristal aqui não, querida. No próximo vídeo que eu escrever lá na comunidade, conte o caos pra mim que eu quero saber se você deve vortar ou não. Fubá, a pessoa que cada vez vai na igreja, quer uma roupa diferente e tem sete bíblias, uma pra cada dia da semana, o que ela é? Rica, né, querida? Porque pra sustentar o crente Fashion Week não é fácil, imagine. Toda vez uma roupa, uma bíblia diferente pra combinar. Oi, fubá. Faz tempo que não tenho coragem de beijar estranhos. Aquele que se conhece no bar. Onde arrumo coragem pra beijar sem medo? No copo. Manda encher o copo, vira o copo. Se não der um copo, vira dois copos, três copos, quatro copos. Querida, a hora que você vê, você vai estar beijando até o chão do bar, que os estranhos vai ser fechinha pra você. Fubá, não aguento mais essa filha de pobre. E quem que aguenta, meu amor? Pobre não aguenta, pobre suporta. Pobre sobrevive. Calma lá. Quem sabe não tá vindo um homem rico pra sua vida? Agora, se você já casou com um homem pobre, querida, eu sinto muito. Fubazinho. O que eu faço para tirar o namorado da minha filha, da minha casa, sem arrumar confusão? Sou eu que sustento o cidadão e ele é um baita de um folgado e não ajuda em nada. Ai, gente do céu, como que faz com uma pessoa dessa? Eu acho que você tem que ativar o seu modo. Fernanda Montenegro, você é uma ótima atriz. Você tem que fingir que você adora ele, fubá. Pra ninguém perceber. E daí, nessa de fingir que você adora, você acorda cedo, não escova a dente, fala perto dele. Quando você estiver bebendo alguma coisa, fala em cuspindo em cima dele. Faça as comidas que ele não gosta, ofereça pra ele com amor e carinho. Pra todo mundo ver, falar que eu fiz isso pra você com amor e com carinho. Começa a chorar as pitangas perto dele, chega nele, começa a falar pegando nele, assim, sabe? Arrote perto dele, peide perto dele. Abrace ele, começa a chorar, contar seus problemas. Espirre perto dele, tussa na cara dele sem querer e fala assim, ah, desculpa. Faça ele não suportar, mas vê a sua cara, fubá do céu. Fica em cima dele como quem ama, quem zela e quem quer. Pra todo mundo achar que você gosta. Mas não saia do pé dele, que olha ele. Ele vai chegar a um ponto que ele vai falar assim, não aguento mais minha sogra, eu quero ir embora. Que a hora que ele sai na porta da casa, você põe a mão no peito e fala assim, ai, que joia de ação, embora era uma pessoa tão boa. Mas por dentro o guiso da cascavel tá assim, ó. Seja atriz e faça ele não suportar mais você. Oi, fubazinho, tudo bem? Eu estava namorando com um garoto e eu sou muito apaixonada por ele. Só que ele teve que ir embora pro Rio Grande do Sul para trabalhar com o pai dele. Mas eu amo muito ele, eu sinto muita falta dele, fubá. O que eu faço? Observação. Ele vai ficar um bom tempo sem celular e talvez não volte esse ano. Te amo muito. Gente do céu, que problema, não. Nossa, como que você resolve isso? Eu acho que vocês têm que entrar num acordo. Se vocês se gostam, o rapaz devia ter ficado. Mas se ele teve que ir com o pai dele, talvez você pudesse ir junto com ele. Mas se você não pode porque você tem sua família, como que vocês faz, fubá do céu? Vocês têm que entrar num acordo. Ou um vai, ou o outro volta. Porque não tem jeito. Não me inventem de namorar à distância. Ai, com o seu no suvaco. Não me inventem de namorar à distância, porque não dá certo, fubá. Porque o próximo chifre pode ser seu. Vocês têm que entrar num acordo. Ou você vai, ou ele volta. Não tem outra saída. Fubá, ando esgotada. Tenho uma vizinha que encarnou na minha casa. Não aguento mais. E pior, colocar a vassoura atrás da porta não resolve. Preciso me livrar dessa cruz. Me ajuda, fubá. Gente, mas não tem portão na sua casa? Não tem cerca? Não tem porta? Fecha a porta. O povo entra porque a porta tá aberta. Ninguém entra na casa da gente sem ser convidado se não for ladrão. Então, fecha a porta, fubá. Não tem necessidade de estar com a porta escancarada pra todo mundo entrar. Fecha, deixa fechado durante um tempo até ela acostumar a parar de vir na sua casa. E tem vizinha que não se toca. Honraça, né? Oi, fubazinho. Por favor, me aconselhe. Minha filha quer que eu me aposente por invalidez. O que eu poderia, é claro. Mas gosto de me sentir útil, apesar de me estressar muito no trabalho. O que eu faço? Jogo tudo pro alto ou continuo do trabalho? Ô dúvida cruel. Ó, e se você gosta do seu serviço, apesar de ele ser estressante, fique no serviço. Se a sua filha quer aposentar o C, mande ela se aposentar. Você vai se aposentar pra ficar fazendo o que na casa? Depende. Se você tiver dinheiro pra sair viajar por aí, pode até ser. Mas, às vezes, o serviço da gente, por mais estressante que seja, é um passatempo. A gente sofre, mas a gente dá risada também. Então, você que tem que decidir. Se você gosta do seu serviço, espere mais um pouco. A hora que você não gostar mais, daí você se aposenta. Pois pegue e faça o canal você, bom. Gente, esse negócio de investir pra canal, é complicado. É que nem as pessoas pedem pra mim. Ai, fubá, me ajuda com o meu canal, que o canal não cresce. Daí você vai lá, você divulga a pessoa, pede pra vocês irem lá dar um apoio na pessoa. Daqui uma semana a pessoa não tá fazendo vídeo mais. Na verdade, o que as pessoas querem, é só o louro. Mas ela não quer batalhar. Todo mundo quer ter o cartário do canal no YouTube. Mas a pessoa não quer batalhar. E não é fácil, gente do céu. Ter canal no YouTube que cresce, é a coisa mais difícil que tem. Eu não imaginava. E se eu soubesse, talvez eu não tivesse ido. Porque é muito difícil. Mas já que você já investiu todo esse dinheiro aí, faça o ser. Ou não sei, fubá do céu. Você vai ter que vender as coisas que você comprou. Porque se o seu filho não quer, não adianta. Não tem como alguém ter canal no YouTube se você tá sem vontade. Não existe jeito de vir aqui conversar com você sem vontade, fubá. Ou você aproveita o ensejo, faz um canal pro seu, você vende tudo. E nunca mais cai na lábia do seu filho. Fubá, você é um anjo. Eu estou mesmo precisando de um conselho. Eu comecei a gostar de um rapaz recentemente. E ele é tão fofo e gentil que eu acabei começando a gostar dele. Mas eu acabei descobrindo que ele namora. Eu já tentei me afastar dele depois que eu descobri isso. Mas eu gosto tanto de ficar perto dele. E isso realmente tá me destruindo. Eu não sei o que fazer. Ai, gente do céu, eu também já fui amante. Aconteceu a mesma coisa comigo, igualzinho. Conheci o rapaz, gostei do rapaz. O rapaz era fofo. Depois eu descobri que ele era casado. E daí eu fui levando um tempo como amante. Mas eu não aguentei, fubá do céu. Eu tinha ciúme. Um dia eu vi ele passando com a mulher do lado meu. E não olhou pra minha cara, fingiu que eu não conhecia. Eu queria pular na garganta dele. Foi uma luta pra largar, fubá. Porque a gente acostuma com a pessoa, né? E daí você vai se acostumando com a situação de ser sendo amante. Ser sendo amante, você deixar de lado. A hora que você vê, você tá na míngua. Olha, fubá. Eu acho que você deve conversar com ele e ver se ele vai largar da mulher. Se ele for largar, talvez você possa tentar. Se ele não for largar, você tem que ver se você quer continuar sendo amante ou não. Só que tem má observação ainda. Quem trai, sempre vai trair. Então se ele largar da mulher e colocar o ser no lugar dela, pode ser que ele coloque outra pessoa no seu lugar como amante. Então fique esperto, viu? Quem trai, sempre vai trair. Ai, fubá do céu. Meu marido tá muito mão de vaca ultimamente. O que fazer pra ele liberar o cartão sem ficar limitando o que eu posso gastar, fubá? Você tem que arrumar um serviço, né, querida? Eu não sei se você trabalha já. Mas se você não trabalha, você precisa arrumar um serviço pra você não depender do cartão do seu marido. Mas se você já trabalha, você precisa arrumar um serviço que você ganha mais. Pra você também não depender do cartão do seu marido. Nós estamos no ano 2000 já, quase o ano 3000. As mulheres têm que parar de depender do marido, gente. Fubá, meu lindo, o que dizer para as pessoas que nos julgam por gravar vídeo na internet? Muita gente me fala que ter canal no YouTube é perder tempo. Ah, pois isso até a mãe falava pra mim, se você deu uma ideia. Hoje ela fica mansinha, querida. Quando chega o dia do pagamento, eu levo um pouco pra ela lá. Mas as pessoas falam isso, meu fubá. As pessoas, na verdade, não é quem acha que é perder tempo. É que as pessoas que não acreditam em si, não conseguem acreditar que o outro consegue também. E eu já passei por situação, no começo eu fazia vídeo, fazia vlog no meio de festa. Eu pedia para as pessoas, se elas queriam aparecer no meu ouvido, elas davam a risada na minha cara. Hoje essas mesmas pessoas vêm e pedem pra ter a foto comigo. Então se você acha que é o seu dom fazer vídeo pra internet, continue fazendo sem prestar atenção no que os outros falam. Porque se você for prestar atenção nos outros, você não vai pra frente. Siga o seu coração. Fubá, como achar poço de petróleo? Não aguento mais ser pobre. O que você tem que achar é emprego, querida. Emprego bom que pague bem. Porque, olha, a gente fala assim, eu quero achar o poço de petróleo. Mas o pobre é tão sofrido na vida, que se nós achar um poço de petróleo, nós não sabemos o que fazer. Fazer o quê? Colocar numa caneca e sair vendendo de porta em porta? Nós não sabemos o que fazer com o petróleo, fubá. Nós pode achar e dali nós não arranca dinheiro, porque nós não sabemos como que faz. Então não adianta. Arruma um emprego e você ganha mais. Fubá, queria dizer umas verdades na cara da minha sogra. O que eu faço? Beba três copos de cachaça, chega na frente dela, coloca a mão na cintura e descarrega a lata de lixo. Fale tudo o que você tem vontade. Nem que ela grude você com unha depois. Ai, acabou. Gente, adorei. Adorei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado também. Tô adorando fazer os conselhos pra vocês. Se vocês gostarem, vocês escrevam aqui pra mim. Façam esse vídeo ter bastante visualização, que eu volto a fazer mais conselhos pra vocês, fubá. Tô adorando aconselhar. Tô me sentindo um psicólogo na minha vida. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeos. Traga a magenta aqui pro canal, fubá. É muito importante. Eu vou ficar louco de feliz, viu? Se inscreva se não tiver inscrito ainda, que é um desaforo. Se você tá assistindo até agora. Essa parte do vídeo, você não tá inscrito ainda. Olha, chega a perder meu ar. Aqui do lado tem dois vídeos que você assistiu. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Por mais que você esteja de passar um desespero aí. Calma que eu vou te ajudar. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.